Você é pregnant? Mas aquela alegria veio seguida de muito medo e ansiedade quando você chegou dois meses mais cedo. Porém, quando nós te vimos pela primeira vez e vimos a sua força e ferocidade, nós tivemos a certeza que você era uma guerreira e os nossos medos se dissiparam. Nunca vamos nos esquecer da primeira vez que te seguramos no colo, meu amor. Da primeira vez que te beijamos e sentimos o seu cheirinho. Você é a nossa primeira e nós somos muito gratos por poder acompanhar o seu crescimento de perto e participar dos seus primeiros momentos. O seu primeiro sorriso, as suas primeiras lágrimas. Oh, meu amor! O seu primeiro engatinhar. Os seus primeiros passos. E assim, como o seu primeiro ano está chegando ao fim, um outro se inicia. E saiba que o amor que nós sentimos por você naquele primeiro momento vai incondicionalmente estar presente na sua primeira decepção, na sua primeira queda, no seu primeiro erro, no seu primeiro dia de escola, no seu primeiro coração partido, no seu primeiro sucesso, sua primeira viagem sozinha, sua primeira vez como uma esposa, como uma mãe, mas antes, algumas memórias do seu memorável primeiro ano. O que é que você faz? O que é que você faz? Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí